Olha só, gravando, você não pode vir hoje a noite, na calorada, eu e a galera do Pânico aqui no Recife, fazendo uma grande brincadeira. Aqui da Jovem Pan, você não pode vir, tem também o que? O vez que cresceu, ficou maior do que eu, mas tudo bem, mas também abri as portas da esperança, ele é o mendigo, cadê o mendigo? Vem pra cá, vem pra cá, o mendigo, olha só, o mendigo, ele que não cortou o cabelo ainda, tem nem as faras do corpo ainda, nem falta cortar, e agora também me assar, me assar. A sabedoria está se produzindo assim, viu? Exatamente. E eu concluí, eu concluí, eu concluí. Vem cá, meu, o pitinho amado. É lindo, olha só, vai, é lindo, olha só, vai, olha só, vai, olha só, vai, olha só, meus colegas da vaga, vocês de casa, não podem vir hoje a noite. A sabedoria chegou. Vem cá, vem pra cá, sabedoria, saco, olha só, vai do roda, roda, sabedoria, roda, roda, aí, pega aí a câmera, olha só. É verdade. O poder dela, tá lá com o Ica. Então, Deus do céu. Não sei não, sabedoria. Olha só, fica o dedo, até a próxima semana. Ai, ai, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.